Contra duplicatas de vocês mesmos, vocês derrotaram a criatura, resultando em alguns dos personagens completamente feridos. E é aqui que a gente parou no último episódio. O que vocês fazem agora? Deixa eu entrar no personagem aqui. Enquanto vocês estavam tratando dos ferimentos, vocês também encontraram nas costas do Arthur um grande símbolo. O mesmo símbolo...